POESIA DA TUA VITÓRIA A nada temas quando passares pelo vale da sombra da morte. Se com Cristo Jesus caminhares, nada destruirá a tua boa sorte. Pela Santa Palavra é sustentado, amparado e em tudo instruído. Por isso, mesmo que sejas duramente pelo mal atacado, em tempo algum serás vencido. Tem bom ânimo e segue em frente, sabendo que nada apagará, ó valente, a tua linda e promissora história. Pois Deus, o destro escritor, com rimas e trovas, já escreveu com grande e excelso amor A poesia que ao mundo falará de tua vitória. Apoio 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 Apoio